Tá maluco? Tá maluco? Muito! Tô com tensança porra agora! Tô com tensança porra agora! Vai pro banheiro agora desgraçado! Tá maluco? Muito! Tá maluco? Tá maluco? Muito! Tá maluco? Muito! Tô com tensança porra agora! Vai pro banheiro agora desgraçado! Tô com tensança porra agora! Vai pro banheiro agora desgraçado! Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Muito! Tô com tensança porra agora! Tá maluco? Tá maluco? Muito! Tô com tensança porra agora! Tô com tensança porra agora! Vai pro banheiro agora desgraçado! Vai pro banheiro agora desgraçado! Vai pro banheiro agora desgraçado! Tá maluco? Muito! Tô com tensança porra agora! Música Vai pro banheiro agora desgraçado! Tô com tensança porra agora! Vai pro banheiro agora desgraçado! Tá maluco? Muito! Tô com tesança, porra, agora! Vai pro banheiro agora, tiraçado! Tô com tesança, tô com tesança, porra, agora! Vai pro banheiro agora, tiraçado!